O setor produtivo do Paraná discute uma atualização do Plano Estadual de Logística e Transporte. O documento apresenta as necessidades de obras para desenvolver melhor a infraestrutura aqui no nosso estado. Nessa revisão, as entidades que participam já concluíram, né? Os investimentos do setor rodoviário são os que menos avançaram nos últimos anos. A última versão do Plano Estadual de Logística e Transporte é de 2016. No documento, constam 99 obras consideradas prioritárias e voltadas para a área de infraestrutura. Em seis anos, 24% foram concluídos, 55% estão em andamento e outros 21% ainda não foram iniciados. Os modais, aeroviário e portuário foram os que mais avançaram. O rodoviário foi considerado mais problemático. Mas as rodovias, elas têm um problema de falta de recursos públicos e quando é levada a iniciativa privada que foi feita às concessões, nós tivemos uma experiência difícil com as concessionárias no estado do Paraná, que foi o primeiro estado do país que teve concessão rodoviária. Então, esse aprendizado serve para a gente entender que agora, nos próximos tempos, nós teremos uma concessão de pedágio que está acontecendo, uma nova modelagem. Nós temos que acompanhar de perto para, pelo menos, não incorrer com os mesmos erros que a gente teve. O documento está passando por uma atualização até o final de julho. A FIEP e outras entidades de classe que representam o setor produtivo devem se reunir em todo o Paraná para discutir o tema. Londrina foi a primeira cidade a realizar a reunião. O mesmo deve acontecer em outros sete municípios do estado. O objetivo é compilar os dados e atualizar o plano. A ideia é acompanhar as mudanças do perfil do potencial industrial de cada região e aproveitar a janela eleitoral para apresentar o documento aos candidatos. Para nós, o importante é não só olhar a longo prazo, mas também aproveitar as janelas eleitorais, fazer a revisão desse planejamento e aumentar o compromisso dos candidatos, dos que estão querendo ocupar as cadeiras de governantes, de agentes parlamentares e de deputados, com aquilo que a sociedade entendeu que é necessário para o estado ser competitivo em infraestrutura e logística. Na região de Londrina, foram considerados avanços, nesses últimos seis anos, a concessão do aeroporto José Richa e a renovação da concessão ferroviária. Tem a nova ou a renovação da concessão ferroviária, que hoje é a concessionária Rumo, que está pedindo antecipação do fim da concessão, que é 2027, para mais próximo. Isso vai trazer um rol de compromissos de investimento da concessionária na ferrovia, então isso vai impactar automaticamente muito os trechos onde passa a ferrovia. Nós tivemos também alguns acordos de leniências que trouxeram obras adicionais na região, mas em síntese, o mapa aqui da região está muito claro e o foco no rodoviário é latente. A gente percebe que em todas as regiões, o rodoviário é o que mais ficou para trás.